Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Vivo só pra ti, pra dar glória a ti. Vitorioso Deus, és minha paixão. Por tudo que tu és, nunca mudarás. Grande, humilde Deus, és minha paixão. Minha força está em eu ser teu. Minha alma exulta, pois sou teu. És a razão do meu viver. Jesus, te glorifico. Jesus, amado meu. Tu és o que eu anseio. Vivo pra te conhecer. Que verdadeiro amor É luz na escuridão Deus, tão puro e bom És minha paixão Nunca me falas mal Tão forte e manso és Perfeita canção És minha paixão Minha força está em eu ser teu. Minha alma exulta, pois sou teu. És a razão do meu viver. Jesus, te glorifico. Jesus, te glorifico. Jesus, amado meu. Tu és o que eu anseio Vivo pra te conhecer. Jesus, te glorifico. Jesus, te glorifico. Jesus, te glorifico. Jesus, tu és o amado meu. Tu és tudo. Tu és tudo para mim, Senhor. Vivo pra te conhecer. Jesus, te glorifico. Que amor. Jesus, te glorifico. Jesus, te glorifico. Amado meu. Tu és o que eu anseio. Vivo pra te conhecer. Jesus, Jesus, Jesus Jesus, te glorifico Jesus, amado meu Tu és, Tu és o meu anseio, Senhor Jesus, te glorifico Jesus, amado meu Tu és o que eu anseio Vivo pra Te conhecer Minha paixão Meu Jesus, Tu és tudo pra mim Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel, amiga! Deus é fiel! Aleluia! Agora, Joyce, minha força está em Te conhecer Que preciosa revelação é essa Aleluia! Isso é tudo pra esse momento em que a gente está vivendo Amém! Em que estamos terminando o ano Sim! Essa é uma revelação importante pra 2016 Minha força está em Te conhecer Aleluia! Ele que nos sustenta Perfeito, 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 perfeito É tudo A gente está ouvindo Novinho em Pão Um CD digno Eis minha paixão Joyce Bernardo Ai, amiga, esperamos tantos anos por isso Tudo de bom E nós vamos ao Senhor Toda honra, toda glória Esse CD foi gerado aqui, gente Em oração, em clamor Até quem está em casa E esse ano a gente vai ter, né Poder glorificar mais ainda o Senhor Dizendo que Ele é digno Maravilhoso, lindo Maravilhoso, Senhor E abriu, então, o programa de fim de ano Muito bem, esse louvor Porque é tudo que a gente quer hoje com você viver nesse dia Entendendo que pra 2016 a nossa força Isso está ardendo aqui no meu coração, olha Está assim, sabe, ardendo no sentido de vibrando No sentido de impactando É que a nossa força realmente está onde? No dinheiro Nos recursos Nas pessoas Nossa força está em conhecer ao Senhor Aleluia A nossa força está em viver um relacionamento íntimo e sincero com o nosso Pai Aleluia Essa é a grande diferença Exatamente E prossegamos em conhecer esse Deus tão lindo, amoroso E esse teu trabalho pra 2016 vai fazer isso com as vidas Vai levar isso pras vidas Amém Esse fortalecimento de conhecer ao Senhor Aleluia, amiga Que lindo Esse trabalho digno a gente vai ouvir muito aqui Amém Muito, muito, muito Aleluia Agora olha só, gente Você está vendo aí nesse enquadramento lindo, maravilhoso Essa sala linda, perfeita Não pelos decorações, mas pelas pessoas que estão aqui Porque é um especial de ano novo E com a gente aqui, pessoas queridas, maravilhosas Quero começar ali com a pastora querida, a pastora Gisela Foi um ano tão maravilhoso Muito bom E eu tenho certeza que esse ano que entra Conhecendo o Senhor mais Imagina o que tem pra nós Que ano? Esse é o ano da intimidade com Deus Do conhecer Deus Neide Pires, linda, maravilhosa De altamente linda De ouro De ouro Nem Salomão Nem Salomão Como disse a pastora Gisela Foi um ano de muito aprendizado Como ela disse aqui Nós vivemos Passamos o ano todo Nas reuniões de amigas Aqui aprendendo Da palavra Trocando experiências Orando umas pelas outras Isso foi de grande importância Para a minha vida Isso Pastora Márcia Primeiro Muito bom Tê-la aqui nesse Programa especial Eu só tenho que endossar Porque a gente cresce A gente veio para esse programa A nossa comunhão Faz com que a gente cresça A cada dia E hoje a gente está vivendo Um novo tempo Em todos os sentidos Da nossa vida Muito bom E para estar com a gente também A gente chamou Dois queridos Que vão estar aqui Louvando ao Senhor Porque esse programa De fim de ano Vai ser assim Palavra do nosso Deus E louvor Que também é palavra De Deus aos corações Kelly Blima Você não podia estar Em outro lugar Se não é aqui Cheguei Graças a Deus E que ano espetacular E que venha 2016 E a gente está pronto Para receber mais de Deus Amém É isso Edu Porto Continua Amado Continua querido E todo final de ano A gente tem que chamar Edu Porto Para estar aqui com a gente Com certeza Mesmo que bendito fruto Não é bendito fruto Só porque Porque olha só Tem vários aqui Tem uns men's aqui Na retaguarda Tem o Super Ferreira E tudo mais Glória a Deus Glória a Deus Marcio Esse ano foi um ano De muita luta Muitas dificuldades Mas Conseguimos chegar Até o final dele Por causa da real Fidelidade do Senhor Nas nossas vidas Porque nós somos bons Não somos nada É porque Ele literalmente Ele é bom Somos aqui hoje sentados Com saúde Os filhos guardados O pão não tem faltado Na nossa mesa Literalmente Por causa da real Fidelidade do Senhor E eu fico feliz Porque foi esta manhã Que a misericórdia dele Se renovou E todas as manhãs A misericórdia do Senhor Se renovou Glória a Deus por isso Você está vendo só Como é que vai ser Esse nosso programa Vai ser assim Benção sobre benção Eu quero muito Que você Usufrua De cada momento Desse aqui Porque vai ser Um momento De edificação E de revelação Para esse ano Que vai entrar na sua vida Agora Como nós somos mulheres Da palavra A Joyce Com a palavra de Deus Vai dedicar a ela O que você tem No coração De revelação do Senhor Para ela Nesse 2016 Aleluia Esse ano de 2016 Nós cremos Que será um ano Tremendo da parte do Senhor Para a tua vida Eu creio que esse ano O Senhor vai se revelar A nós Não é? E nós vamos para a palavra Agora Nós vamos ler Um texto Que está em Mateus 28, 20 Que diz Ensinando-os A observar Todas as coisas Que eu vos tenho mandado E eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Amém Que coisa linda O nosso Senhor Jesus O nosso Mestre Nos ensinando E esse ano de 2015 Foi um ano Que nós aprendemos Muita coisa Mas nós cremos Que 2016 Será um ano Em que nós vamos ver O sobrenatural Do Senhor Nós vamos ter A certeza E a clareza Que ele diz O próprio Jesus No último versículo De Mateus Eis que estarei Convosco Todos os dias Deus estará Comigo Contigo Todos os dias De 2016 Nós sentiremos Sua graça O seu favor A sua fidelidade E independente Que passemos Por problemas Por lutas Eu estarei Convosco Disse Jesus Querida Se ele disse Descanse nele Se ele falou Que vai estar Confie nele A diferença Está em nós Completamente Depositarmos A nossa confiança Na pessoa certa Não deposite Sua confiança De repente Em coisas Que passam São perecíveis Ou no governo Deposite a sua Confiança Em Jesus Porque ele é fiel E o senhor Me deu uma palavra Em 2015 Que disse Eu vou te surpreender E eu pude ver A misericórdia E a graça de Deus Me surpreendendo E eu quero dar Essa palavra Para você Em 2016 O senhor Vai te surpreender Porque ele estará Contigo Em todos os momentos Ele vai te dar Direção O que fazer O que você deve Dizer Fazer Porque ele é O teu Deus E nós vamos Nesse momento Agradecer ao senhor E eu quero que você Na tua casa Profetize sobre a sua casa Em 2016 Cheio da glória Do senhor E em nome de Jesus Nós agradecemos E nós te abençoamos No nome de Jesus Amém Aleluia Deus é maravilhoso A gente vai para o intervalo E volta já Assim nesse movimento Amém Nesse movimento Cheio de Deus Feliz 2016 Já já a gente volta Jesus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau